Liberou a gente, graças a Deus, ó Mas olha Era mais oito e pouco, eu acho Tu parou? Não me lembro agora Mas cinco horas mais ou menos parado aqui, ó Mais ou menos isso Nossa Senhora Nossa Senhora, com muito óleo na pista Jesus Cristo, dá só uma olhada no céu Olha eu aqui, ó, carregadinha Bom dia, bom dia, meus amores Que Deus abençoe grandemente aí, tá? Bora aí, ó, enfrentar o trecho Ó o príncipe Gente Até acordei mais tarde Pra variar, né? Não é que eu acordei mais tarde Eu tava editando, deixei tudo certinho Porque a hora que tiver sinal Aí vocês já sabem, né? Aí eu vou passar Olha que gostoso Eu acordei hoje com o canto dos galos Ó, tão gostoso Transmita uma paz, né? Um sossego pra gente Mosquitinho Bom demais Esse lugar Esse lugar Olha eu aqui Já no Nas gravações Tá certo Tchau, boa viagem Foi o teu trabalho, viu? Amém, o teu também Prazer te conhecer Prazer também Agora deixa eu Abrir aqui Tá difícil Tá difícil Pera aí Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente Olha Cadê o solzinho? Tá lindo, lindo Maravilhoso Olha a frente do príncipe Socado, né? Quer dizer, socado não, né? Aquele tá um pouquinho mais alto Gente, tá com suspensão lá em cima Eu vou ter que dar uma ré pra sair Porque você não vai pegar Dá uma rézinha aqui E bora, né? Ai, acelerar o carrão Tá na hora Posso fiscal Hoje tá cheinho, ó Aqui, ó Parece do contrário aí pra vocês, né? Lá atrás, ó Cargueiro Gente, aqui quase não Parava antes Tanto cargueiro Olha isso aqui Mas tá, né? Bora ali Não sei se eu fechei Vamos lá fazer uma tatuagem Bom dia Chegamos, ó Correu agora Vou te mostrar Pra vocês ficarem conhecendo também E aqui do outro lado Gente, cada vez que eu paro aqui É só nós Só nós e o príncipe Ali do outro lado Bora lá, né? Pedramar mais um catiquinho, gente Solzinho agora se redonda Gostosinho Não tá tão quente agora não, viu? Oi, bom dia Bom dia Olha a nossa ponta aqui, ó Uma passarela Bora que bora, meu povo Nossa réia A nossa réia aqui, ó Sirene da réia, né? Na verdade A bichinha Ah, agora tá cantarolando Esperar ele passar ali E a gente já Sai, né? Ah, ele foi pro lado Nossa, o solzinho aqui Tá doidinho Bem no meu rosto Subir a suspensão aqui Então agora Divisa aí, né? Vamos passar pro estado do Para Ah Ó eu Mato Grosso Meu paizinho Tá sendo a informação errada aí Pra vocês Ai, eu esqueci de Prender aquele cinto Do outro lado Ele vai ficar batendo ali Mas pra frente A gente dá uma A gente ajeita Esse paguinho aí, ó Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Mato Pá 88 A gente vai ter que Abastecer lá, ó 88 km Coça dianteira Km 9 Gente do céu Olha lá a fila Não sei se vocês Conseguem ver Carambolas Eu achei que eu ia Conseguir entrar No restaurante Mas eu acho que Não vai dar não, ó Vamos ver como é Que vai estar ali Mas vai estar socado Também É E agora O que que a gente faz Se eu ver aqui É, não vai dar não Apesar de que eles deixaram Eu acho Uma brechinha ali É, mas também não entra Nossa Tão pertinho Dá pra ir a pé Só se for Porque, ó A gente ficou na triste Do mesmo jeito Caramba É, gente Ficamos Só pra me dar uma olhadinha aqui Olha só A minha intenção Era ir bem ali Nesse restaurante ali Pra frente Lá Tá escrito Idasa Minha intenção Era lá Mas não deu não A gente Andou um pouquinho E já não deu boa não Já parou tudo de novo Agora aqui, ó Cargueiro quebrado Nossa O que que deu aí? Oi Tem um cubo melado Gente Ou será que é do óleo Que derramou na pista? Segundo ali É um caminhão tanque, né? Que derramou óleo na pista Não consegue subir Ninguém, gente Vamos agora Já reportei, né? Aqui, ó Já dei o informativo Pra vocês Da BR-163 Agora voltamos Às programações Normais Vamos esperar aqui Um pouquinho mais Que horas Que vai liberar Meu Deus do céu Gente, eu coloquei aqui Olha pra gravar Pra vocês E olha o que que tinha Aqui no chão Isso aqui é ótimo, hein? Pra entrar no meio do pneu Olha isso aqui Eita Jogar, né? E o que que eu tava fazendo? Aproveitei e fazer faxininha Já comi Deixa eu contar pra vocês Da noninho É bom demais, ó Aproveitei, né? Agora bora ali Vamos entrar Porque daqui a pouquinho Vai liberar Nossa A pista Vou mostrar pra vocês Como é que tá O negócio, gente A fila tá comprida, viu? Comprida pra caramba Olha lá Gigante Gente Gente que se enfiou Até lá pra trás Agora, ó Pôs os canteios E eu ali, olha Minha água Escorreu tudo Bora entrar, né? E aguardar agora, gente Porque não tem o que fazer, não Aí, ó Banho tomado E agora Pior noitinho, né? Chega por hoje Bora ali, ó Acostei Tá lindo Eladinho Cantinho Tchau Tchau